Bom dia a todos e a todas, saudar o nosso prefeito Marquinhos Strad, cumprimentar a Tatiana, cumprimentar a Adriane, em nome das duas, saudar as mulheres, cumprimentar aqui toda a equipe do governo municipal, em nome do Lacerda, que falou aqui, falou em nome de todos os colaboradores da prefeitura, saudar o Fábio, em nome dele a bancada federal, pela parceria, cumprimentar o Cabalmi, falou pela Assembleia Legislativa, saudar o João Rocha, em seu nome, toda a bancada, vereadores e vereadoras presentes aqui também, dessa parceria, cumprimentar a nossa equipe também, dos colaboradores, o Eduardo, o Carlos, a Adrianei, nosso ex-secretário da CEIF, o Marcelo também, cumprimentar o Gladstone, o Dinho, nosso pastor que orou aqui pela nossa capital, agradecer pelas suas palavras, a importância dessas orações, mas em especial, Marquinhos, dizer que eu fico muito contente quando a gente vê nas suas palavras, nada acontece por acaso, acho que a palavra planejamento hoje, em qualquer gestão, é algo extremamente fundamental, e segundo ponto, a harmonia que você ressaltou, ninguém faz nada sozinho, a independência e a harmonia dos poderes, ela é um pilar, é de qualquer processo e qualquer país democrático, se não tivesse a independência e essa harmonia, as coisas não vão funcionar direito, eu acho que esse é o grande trabalho que você, com a sua equipe, com os vereadores, com o amadurecimento, tem que dialogar, tem que sentar na mesa, tem que buscar as prioridades, tem os embates também, situação, oposição, isso faz parte do oxigênio da democracia, né, Fábio? A democracia é isso, você tem embates, você tem, muitas vezes, o oposto, aquele que diverge, mas você busca os caminhos para que as pessoas não sofram, eu acho que o grande exemplo do trabalho de Campo Grande, da sua equipe, é o diálogo, dialogou com todo mundo, e como nós fizemos no governo, porque nós enfrentamos talvez o pior momento da história do Brasil, da república, desde que o Brasil virou república, nós nunca tivemos o que nós tivemos nesses anos que nós passamos aí na administração pública, uma crise econômica, brutal, que chegou não só nos governos, chegou nas famílias também, quantas famílias não perderam emprego, quantos empresários não tiveram que fechar seu negócio, diminuir de tamanho, isso é fruto da maior crise da economia brasileira, da história do Brasil, e impôs junto com a crise econômica, uma crise ética e moral, e eu acho que o grande trabalho que nós tivemos, e aí a parceria, governo, prefeitura de Campo Grande, e a gente sabe que Campo Grande é a caixa de ressonância do Estado, eu sou campograndense, como você, de nascimento, mas a maioria não é, a maioria das pessoas escolheram Campo Grande para morar, para viver, para constituir a família, e a gente sabe o quanto foi importante nós construirmos esse trabalho conjunto, está vendo aqui o Ezaquiel, também nosso diretor-presidente da Santa Casa, e só se faz com parceria e boa vontade, não existe nada no setor público hoje que você faça os enfrentamentos e não construir realmente planejamento, organização, muitos sucumbiram, estados sucumbiram, municípios sucumbiram, que você falou aí dos exemplos a nível de Brasil, e são exemplos tristes para nós, porque não é, eu não gosto do que eu vejo quando eu ligo a televisão de manhã, e vejo o Rio de Janeiro, que é uma cidade onde você estudou, e você sabe o Rio de Janeiro como está hoje, e tantos outros estados e cidades brasileiras que sucumbiram, muitas vezes, a falta de planejamento e também a coragem, a atitude, porque o governante não pode titubear de tomar atitude, mesmo impopular, porque às vezes as atitudes impopulares tomadas é que dão o equilíbrio para você fazer o cumprimento das suas obrigações, poder pagar salário em dia, que é obrigação, poder cumprir com os fornecedores, mas mais do que isso, olhar nesse portfólio aqui de 119 anos, que foi elencado pela prefeitura, inúmeras melhorias que vão beneficiar não o Marcos nem o governador, as pessoas, o cidadão de Campo Grande, o homem, a mulher, a criança, o jovem, aqui tem cultura, aqui tem esporte, aqui tem habitação, aqui tem infraestrutura urbana que melhora a qualidade de vida, e tem inúmeras coisas colocadas aí dentro que vão dar o que? Aquilo que nós buscamos, vida melhor, uma vida com mais dignidade ao cidadão e a cidadã das cidades, e isso só é feito com trabalho, em política não tem varinha mágica, não tem salvador da pátria, você toma como você teve coragem de tomar, a atitude no início do governo, primeiro, para constituir uma equipe, nós somos uma pessoa, se a gente não tiver ao lado essa equipe que você tem, que nós temos no governo, nada vai acontecer, e equipe comprometida, com responsabilidade de fazer as boas práticas políticas, infelizmente, né, Fábio sabe disso, no momento que nós vivenciamos no Brasil aí, por uma minoria, que política ela tem que ser exercida, como foi falado pelo João aqui, primeiro com responsabilidade, segundo com transparência, e terceiro com decência, infelizmente nós tivemos uma minoria, não é a maioria, mas teve uma minoria na classe política brasileira, que levou ao caos que nós tivemos, muitas vezes, da desconfiança das pessoas, do cidadão, na classe política, mas ela, quando exercida com esses predicados, ela é extremamente nobre para qualquer homem, qualquer mulher desse país, porque quando a gente trabalha com responsabilidade, a gente colhe os frutos e o resultado, e eu acho que essa parceria construída, governo do Estado, prefeitura, o exemplo, João, em seu nome a todos os vereadores, né, a gente vê o amadurecimento, né, de um diálogo profundo do Legislativo com o Executivo, buscando alternativas, eu acompanho, eu vejo aqui a Berenice, né, na questão do nosso plano diretor, e uma discussão extremamente importante, porque é o destino da cidade, que está na mão do Legislativo, que foi encaminhada pelo Executivo, mas é o que vai vislumbrar o que é onde nós queremos chegar com o Campo Grande, e de que forma nós queremos chegar, e aí eu discuto com ela ali, pelo trabalho, até parabenizei a tua equipe pelo belo trabalho que vocês fizeram, quem com profundidade se debruça aquele plano diretor, lógico, que impõe ao Legislativo mudanças, algumas, algumas, é, aprimoramento, mas é um amadurecimento extremamente positivo e saudável, é principalmente quando nós estamos vivendo um novo momento, né, momento nosso, Fábio, do governo, nós procuramos olhar pessoas e não olhar partidos, por isso que o governo hoje está presente nas 79 cidades, a gente tem investimentos nas 79, independente de partido A ou partido B, porque eu fui vítima quando o prefeito de Maracajú, em oito anos que eu governei aquela cidade, eu não tive nenhum apoio dos governos que por ali passaram, por muito por uma questão política, olhava o Maracajú e não via as pessoas, via o prefeito Reinaldo, filiado ao PSDB, e muitas vezes, em oito anos, Marcos, eu tive dois convênios, oito anos, um de 80 mil reais e outro de 60 mil reais, só em oito anos de mandato como prefeito de Maracajú, foi o que eu tive do governo do Estado, e eu acho que isso dá exemplo para nós, e não imaginava que chegaria governador do Estado um dia, e cheguei com o apoio das famílias, das pessoas que acreditaram, de mudar o pensamento político, a gente não governa para partido político, a gente governa para pessoas, por isso a importância, os partidos existem, são importantes, mas as pessoas são mais importantes do que partidos, porque é para elas que nós temos que fazer isso, que nós fizemos desde o primeiro dia, terminou a eleição, no dia seguinte você me visitou, e ali nós pactuamos um apoio, não para o Marcos, mas sim para o Campo Grande, isso tem sido uma tônica, e eu vejo aí inúmeros investimentos que nós conseguimos destravar, quantas vezes eu fui com você no Bruno Araújo, ontem ainda troquei uma mensagem de WhatsApp com ele, que está lá no Pernambuco, que na época era o ministro das cidades, o quanto daquele trabalho tem rendido frutos, porque eu vi aqui no vídeo que você mostrou, obras que estavam paralisadas, e recursos públicos na conta há anos, e hoje nós estamos vendo execução, que vão melhorar o quê? A vida das pessoas, o cidadão e a cidadã de Campo Grande, então a gente é muito grato, feliz, acho que contente de ver essa harmonia existente, hoje na cidade, pacificou a cidade, os investidores, eu vejo, nós estivemos junto, com a maior fábrica de proteína vegetal da América do Sul, inauguramos juntos aqui no núcleo industrial, investimentos que voltaram, quer dizer, voltou, por quê? Porque a cidade está pacificada, tem uma harmonia, tem uma independência, mas tem uma responsabilidade para que as coisas possam acontecer, e a gente enfrentar as dificuldades, e as adversidades que vêm, acho que o Gladys foi muito feliz aqui, Deus escolhe, e traça o destino de todas nós, da nossa cidade também, e eu acho que a gente tem que ser muito crente nessas palavras que o Gladys falou, e Deus realmente em primeiro lugar, para a gente saber dos desafios, mas acima de tudo da nossa responsabilidade, eu fico muito feliz, nesse lançamento aqui, desses investimentos dos 119 anos, vendo o quanto foi importante, a tua condução desse processo, constituiu uma equipe, harmonizou a equipe, soube conversar com o legislativo, pacificou o campo grande, e hoje nós estamos colhendo os frutos aí, em inúmeras áreas, melhorando a vida das pessoas, não precisa nem ser repetitivo, de dizer que alegria nos dá, quando a gente entra ali no Bom Retiro, e ver aquelas mulheres, construindo a sua própria casa, e acima de tudo, além de dizer, eu estou construindo aqui minha residência, mas mais do que isso, a Prefeitura e o Governo do Estado, me ensinaram uma profissão, então eu vou terminar minha casa, e eu tenho uma profissão, para eu continuar trabalhando, sustentando minha família, e podendo crescer profissionalmente, então isso é uma coisa extraordinária, para todos nós, eu acho que é isso que move, de todos nós, a gente continuar trabalhando, e fazendo a boa prática política, pelo Estado, por Campo Grande, e por todo o nosso país, então eu quero parabenizar você, a equipe, porque vocês estão de parabéns, por ter conseguido realmente, criar esse momento de prosperidade, harmonia, e de muito trabalho, e entregas a toda a população de Campo Grande, grande abraço a vocês.